O virador Manau Luzila trouxe representantes do Poder Executivo, técnicos, representantes dos sindicatos de transportes especiais e das outras áreas para discutir uma série de demandas nesta reunião e conversa conosco para resumir os principais assuntos. Renovação de transporte escolar tem uma demanda relacionada ao pós-pandemia nesse tema. Exatamente, agora dia 15 de dezembro deve ser publicado o edital para recadastramento do transporte escolar. Sabemos de todas as dificuldades pela qual especialmente essa categoria passou, então o sindicato já procurou o gabinete, nós já fizemos a intermediação com a Endurbi para definir os critérios de renovação, aquilo que será exigido, conforme é exigido todos os anos, mas que de maneira preventivamente os transportadores já possam ir estabelecendo a documentação a fim de que no dia 15, quando o edital for publicado, de cadastramento, já tenham todos esses documentos em mãos e facilite o tempo de recadastramento para que possam estar habilitados para o serviço no próximo ano. Táxis tem um pedido de padronização de placas novas e também um ajuste em sinalização horizontal. Exato, então os táxis eles têm essa preocupação, um modelo, uma alteração de sinalização horizontal, a Endurbi diz que vai fazer isso de maneira agradativa, aos poucos, e isso deve acontecer. Além disso, um pedido dos próprios taxistas de pontos alternativos espalhados pelos bairros da cidade, onde os taxistas possam sair do centro, levar um passageiro ao bairro, lá ficar até encontrar um passageiro que possa retornar ao centro, cobrando a metade do preço. Isso é bom para o usuário, bom para o taxista que pode ir, ficar em um ponto alternativo, retornar cobrando a metade do preço e assim beneficiando a população de um modo geral em relação ao preço. Então são demandas que foram levadas à Endurbi e que a gente espera que sejam resolvidas. E uma redistribuição de postos de táxi em bairros onde hoje não tem essa movimentação, exatamente por falta disso. Exatamente, e além disso resolve um outro grande problema da Endurbi, em que há uma pressão pela diminuição de vagas no centro da cidade, de vagas fixas, ali de estacionamentos mesmo. Então, de repente, essa é uma nova metodologia que pode emplacar e assim chegar num equilíbrio e favorecer usuários e taxistas a um transporte remodelado. O transporte escolar também tem uma demanda em relação a uma fiscalização periódica ao longo do ano, ainda que por escala que são muitos colégios, para que possa ajustar um pouco melhor essa questão. É, os transportes escolar, eles têm uma dificuldade muito grande, até porque a placa onde reserva vaga para eles retirarem as crianças na escola, ela delimita o horário em que as pessoas estão proibidas de parar. E muitos munícipes não respeitam esse horário. Então, na hora de saída da escola, chega lá o transporte escolar e o carro, o veículo do munícipe ou até do pai de aluno está no local. Então, é nesse sentido que os transportes escolar pedem uma ajuda, um reforço da Endurbi, para que os fiscais possam orientar essas pessoas a respeitar o horário, para chegar lá, pegar a criança em segurança e aí sair para fazer a entrega das crianças. Nessa área ainda tem o Uber, uma questão da nova realidade, que não está tão recente, mas com pedidos de alguns ajustes eventuais. A questão do Uber, ele pode fazer qualquer tipo de entrega de pessoas pelo aplicativo. E aí houve também uma ventilação de que os Ubers estariam fazendo viagem fora do aplicativo. Mas isso cabe à Endurbi fiscalizar e ver a maneira como vai agir. Eu acho que o primeiro passo de tudo é a Endurbi pegar a regulamentação já aprovada nessa Casa de Leis, em anos anteriores, e fazer o cadastramento dos motoristas de aplicativo, para ter uma proximidade com eles, definir os regramentos, planejamentos, novas metodologias e atender esse público também. Eu acho que tem que partir muito mais da Endurbi, essa aproximação com essa categoria também. Transportes especiais, por fim, tem a questão de uma realidade aplicada lá atrás, um transporte coletivo, uma dificuldade na pandemia, discussão que envolve agora, eventualmente, assistência social nesta demanda. Exato. Nós recebemos várias denúncias de pessoas com deficiência, em especial cadeirantes, que não estão conseguindo ser atendidos nas suas demandas. Para que possa dar a eles a possibilidade de autonomia no dia a dia. Então ele precisa ir para o trabalho, precisa ir para o médico, está conseguindo agendamento. Mas se ele precisa cortar um cabelo, se ele precisa ir a um templo religioso, a uma missa, a um culto, ele não está conseguindo o agendamento. E a Endurbi posicionou que é em virtude de ter uma van de uma das empresas que parou, e deve ser reativada em breve, nas próximas semanas, e a outra van que está trabalhando já não consegue dar fluxo nessa demanda. E além do custo, que isso impacta no preço das passagens. Então, nós, em defesa das pessoas com deficiência, porque entendemos que a autonomia dela depende efetivamente de um veículo. Eu tenho um caso e um exemplo de uma pessoa cadeirante, onde os pais já estão com quase 80 anos, não conseguem auxiliar mais fisicamente essa pessoa, a independência dela é o transporte público bem alocado e definido que atende a escadeira antes, e a sua cadeira de roda. E isso faz com que ela possa ir a um cabeleireiro de maneira individual, a um supermercado, mas precisa desse transporte. Então, nós vamos convocar Endurbi, Sebes, Comude, para fazer uma conversa e tentar redefinir esse tipo de serviço que tem que dar continuidade às pessoas, porque é esse serviço que faz a independência dessas pessoas com deficiência, em especial os cadeirantes.